Olá, eu falo aqui do centro de Xangai, na China, uma megalópole chinesa com mais de 20 milhões de habitantes, um dos maiores centros financeiros aqui da Ásia, tem uma bolsa de valores fortíssima, tem também o maior porto do mundo em termos de movimentação de cargas. Xangai é hoje também uma cidade muito moderna, tem um sistema de transportes, um metrô de última geração, uma cidade muito movimentada e muito desenvolvida, o que a gente vê um pouco aqui por esse horizonte de arranha-céus que não deixa a desejar a nenhuma cidade do mundo. É aqui em Xangai que o presidente Michel Temer participa de um encontro com investidores e empresários chineses e brasileiros, um seminário que vai abordar diversas áreas aí como infraestrutura, indústria e também sobre o agronegócio nesse seminário. Brasil e China são dois parceiros importantes do ponto de vista comercial e também na diplomacia e a ideia aqui é buscar oportunidades de negócios, oportunidades de investimentos e também devem ser assinados acordos entre os dois países nesse encontro, nesse seminário com a participação do presidente Michel Temer e empresários e investidores brasileiros. A cobertura completa sobre essa viagem do presidente Michel Temer aqui à China, onde ele também deve participar da reunião de cúpula do G20, o grupo das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia, você acompanha na TVNBR e aqui nas nossas redes sociais. De Xangai, na China, João Pedro Neto.